Destaques policiais e falando do trabalho do grupo de patrulha aérea do estado de Goiás, que apreendeu mais de 100 quilos de maconha em Jatai, através de uma denúncia anônima. Olha só quanto é importante a colaboração da sociedade. A patrulha foi atrás de um veículo com três ocupantes em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, os indivíduos fugiram. Com isso, a equipe perdeu o veículo de vista. Porém, foram encontrados na estrada três caixas de papelão com drogas, possivelmente maconha. Diante disso, a equipe foi até a delegacia da cidade de Jatai para tomar as providências legais. Olha, após denúncia de que o indivíduo estaria fazendo uso de drogas em um motel de Aparecida de Goiânia, o comando de policiamento especializado foi até o local e abordou o homem. Com ele, foi encontrado R$ 2.950,00, R$ 8.460,00, além de várias joias e um notebook. O indivíduo, que já possui passagem por curto, confessou que os produtos encontrados foi de um crime que ele cometeu em Alto Paraíso, de Goiás. Com isso, o autor e os objetos apreendidos foram conduzidos para a central de flagrantes. Ele vai ir lá, né? Os procedimentos legais serão realizados. Boa do CPR. Boa do CPR.